A Polícia Judiciária Civil de Confresa segue nas investigações do acidente que foi registrado na última sexta-feira, dia 8 de abril, envolvendo um caminhão e uma motocicleta na BR-158 entre Confresa e Porto Alegre do Norte, e que acabou deixando uma vítima fatal. No dia 8, no período noturno, ocorreu um acidente aqui na BR, sentido Porto Alegre e Confresa, e com outra vítima fatal no local. Então foi feito um trabalho de investigação durante o sábado, para verificar se a gente identificava o condutor desse caminhão, a qual, segundo informações, havia adentrado a rodovia, e a motocicleta veio a colidir, o que ocasionou a morte do motociclista. Então, na data de hoje, determinei que a equipe continuasse as diligências, a gente conseguiu identificar o motorista desse caminhão, e possivelmente tira areia, que na região trabalha com areia, e foi feita a oitiva dele e liberação. E devido à gravidade e aos danos da motocicleta, hoje foi feita a perícia nos dois veículos, confirmando que realmente foi o veículo causador do acidente. Estou aguardando o laudo para prosseguimento na investigação. Segundo a polícia, as causas do acidente estão sendo analisadas. Ele adentrou, o caminhão adentrou a rodovia, e a motocicleta seguia de Porto Alegre, sentida com fresa, e veio a colidir. Então, está sendo apurado em que condições, por que esse caminhão adentrou, se ele não viu a motocicleta, se a motocicleta tinha alguma sinalização ou não, e para se apurar a responsabilidade nesse caso. Com o acidente, o condutor da motocicleta acabou vindo a óbito. Nesse caso, mais um pai de família que veio a óbito, mais uma situação desagradável aqui no município. Vocês podem constatar a precariedade do caminhão. Então, a nível de cautela, não compete à Polícia Judiciária Civil, mas a título de cautela, eu estou mandando esse veículo para a Siretran, para que ele regularize lá toda a parte de sinalização, de tudo, porque a princípio do que foi constatado aqui, eu estou aguardando o laudo, está em péssimas condições o veículo, e sem sinalização nenhuma. Volto a reiterar para o pessoal que conduz motocicleta ou veículo aqui, para que verifique essa questão de segurança da sinalização dos veículos. Existem veículos transitando precariamente nas nossas rodovias, e correndo em risco várias famílias que estão transitando nessa BR aqui no nosso município. Ainda segundo o delegado André Rigonato, as investigações do acidente continuam até a conclusão do caso. Com certeza, se houver responsabilidade por questão do motorista do caminhão, ele vai ser indiciado por homicídio de acordo com o Código de Trânsito, omissão de socorro, visto que evadiu-se do local, e também pelo crime de afastar-se do local de acidente para evitar responsabilidade, o que gerou todo um trabalho de investigação para conseguir chegar até ele. Ele poderia ter prestado socorro, permanecido do local, não iria ser preso em flagrante, e o processo agora, após concluído com o laudo pericial, será encaminhado para a Justiça.